Eu quero recuperar algumas informações preciosas que o Frederico Olive fez durante a AgriShow. Hoje nós vamos falar sobre um pool de revendas de equipamentos, de máquinas, de peças. É a HASH. Então vamos ao espaço da AgriShow com o Frederico Olive. Oferecimento Indutar, Davi. Notícias da AgriShow. Oferecimento Indutar. Produzindo Resultados. E passa a Catrina, que é o destroyer, não fica nada de soqueiro do algodão. Uma grande revolução. O Frederico, durante a AgriShow, ele percorreu a AgriShow e viu o lançamento de uma nova ideia que está andando no país, que é um pool de revendas através da marca HASH, que é oferecendo equipamentos. E ao lado do produtor. Ou seja, está faltando uma peça, como é que faz para uma revenda de peças que está ali ao seu lado, através da HASH? Veja essas informações com o Frederico Olive no ar, Davi. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, eu sou o Frederico Olive e continuamos aqui na AgriShow 2022, dessa vez no espaço, no stand da HASH, que é uma rede de lojas de peças de reposição para máquinas agrícolas e máquinas pesadas. Aqui ao meu lado, Juliano De Stefani, que é gerente de franquias e expansão de rede. Juliano, muito obrigado pela sua presença aqui no Tempo e Dinheiro. A gente vem acompanhando nas redes sociais a expansão da HASH. A HASH é uma empresa nova, né? É isso que você vai contar aqui para nós também. E como é que vocês estão trabalhando para levar cada vez mais essa necessidade do agricultor para mais próximo dele em todo o Brasil. Eu que agradeço pela oportunidade, né? A companhia intenciona se expandir para todas as regiões a nível Brasil, né? Vamos ver um mapa aqui bastante ilustrativo, onde nós já temos unidades nos pontos de amarelo, né? Então queremos, naturalmente, levar a marca HASH mais perto do cliente, né? Fazer com que o cliente tenha, dentro da sua região, da sua localidade, uma empresa de renome, uma empresa com grandes produtos e com marcas de qualidade que nós viemos oferecer aí para o mercado, como o agronegócio e a linha de máquinas pesadas também. A gente se tornou líder de mercado justamente por um processo de expansão com o número de lojas. Hoje nós temos aí 36 unidades já abertas da companhia e 15 franquias, né? E almejamos ainda chegar ao final desse ano com 80 pontos físicos. Então o agricultor busca hoje o que tem de melhor no mercado. E a HASH tem tudo isso para oferecer, tá? Podemos dizer que não vendemos só peça, vendemos disponibilidade, agilidade, qualidade, uma empresa com know-how, uma empresa que busca o que tem de melhor no mercado. Isso faz com que o cliente sente confiança em vir comprar com a HASH. Aquele empreendedor que estiver interessado em se aproximar da HASH, como é que ele atua? É, hoje nós buscamos aí pessoas que já estão inseridas dentro do agro, né? Que tem aí essa similaridade, que já trabalham num segmento, né? Então a gente intenciona abrir franquias nos locais mapeados. Fizemos um mapeamento com uma inteligência de mercado no ano passado bastante consistente, onde possibilita aí a gente agregar isso. Então vir trazer pessoas relacionadas ao segmento, fazer crescer com a HASH. Então a HASH quer quem? Profissionais que desejam e querem ter seu próprio negócio. E justamente ofereça um modelo já formatado, estruturado e com uma boa consistência e com um bom retorno satisfatório dentro desse mercado. Veja só, olha que grande oportunidade para você aí que tem um investimento aí. Está meio parado, está lá no banco. Pô, peraí, vamos abrir uma loja da HASH. Vamos atender os agricultores com mais qualidade. Peças de reposição é um item extremamente importante dentro de todo o segmento da agricultura. A máquina não pode ficar parada. O produtor está nos acompanhando, está assistindo. Pô, eu quero visitar a HASH, eu quero entender como é que eu posso comprar, qual é a forma hoje que ele pode adquirir peças da HASH. Através do nosso site, HASH.com, ele tem acesso a todas as lojas que já estão em operação e naturalmente ele já pode também comprar pelo app, pelo WhatsApp ali, que está destinado ao nosso site. Baita informação, hein, Fred? Se o Fred falou porque é uma oportunidade, vai nessa que o Fred entende. É mais um, mais um do nosso especialista. Que legal. Amanhã tem mais.